Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Nurse! Esse vídeo é bem diferente, tá bom? Esse vídeo foi bizarro. Lançou a nova ATT do Dead by the Light, fechou? Que ele nerfaram o looping, nerfaram um pouquinho a velocidade dos geradores, que pra mim eu não vi diferença alguma, velho. Vou botar pra vocês aí algumas fotinhos, tá bom? Dos loopings que foram nerfados aí. Teve muito mais coisa, vou botar algumas dessas fotos aí, eu consegui mostrar pra vocês. Dois do mapa que eu caí, eles foram modificados, tá bom? Os loopings que eram ridículos, era uma janela que tu pulava e tava muito safe. Eles foram modificados, tá ligado? Então, botei a foto aí pra vocês e mostrei no vídeo também como é que funciona, como é que tá funcionando essa ATT. E mano, eu presentei coisas muito estranhas nessas partidas, nesse vídeo, mano. Vocês não vão entender nada, velho. Bagulho bugado que foi, mano, de verdade. Vocês não vão entender nada, mano. Hoje tem livezinha especial de aniversário, tá bom? Meu aniversário é dia 30 de abril. E vou fazer live hoje, dia 29. E quando bater meia noite vai ser dia 30. Então, livezinha de aniversário, tá bom? Vamos dar uma jogadinha no 10 nessa nova ATT. E vamos jogar de Survivor também lá. Então, quem quiser comparecer, eu vou ficar muito feliz na minha livezinha. Se quiser me dar um parabéns lá. Vou botar uma line entre 9 e 10 horas lá na Twitch, fechou? Então, quem quiser ver lá, vou ficar muito feliz de verdade, tá bom, mano? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal. Eu não gosto de pedir isso, eu acho chato, mas... É um pedido especial, porque estamos quase em 100 mil inscritos. E quando eu chegar em 100 mil inscritos, eu vou mostrar o rosto, então... Começar a fazer uns vídeos de webcam aqui, bem diferentes, então... Quem quiser se inscrever, eu vou ficar muito feliz, fechou? É um pedido especial de verdade. Eu juro que eu não vou pedir, velho. Eu juro, mano. E eu tô aqui com essa build. Vamos falar da build agora, tá bom? Essa buildzinha é bem boa. Eu usei ela no meu último vídeo da Nurse, com a Sniper Nurse, mas eu tô usando um addon diferente lá. Mas essa build eu acho sensacional pra Nurse e funciona muito bem, mano, de verdade. E essa build consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancha um Survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancha. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de lead points e uma vantagem muito boa em gameplay. Aqui eu vou com o Factual Spray, que quando eu dou hit a alguém, todo mundo que tá no meu raio de terror grita e eu vejo que todo mundo que tá por perto de mim, então eu posso fazer um lag boladão, tá ligado? Então é bem interessante, velho. Aqui eu vou com o Shadowborn pra aumentar meu campo de visão. Eu acho esse perk uma delicinha pra Nurse, velho. E aqui eu vou com o Monitor Abuse pra diminuir meu raio de terror, pra poder dar uns blinks certeiros nos caras, às vezes dar uns sketchzinhos. Então foi bem interessante usar esse perkzinho, ele funcionou muito bem nessas partidas aí, mano. Aqui eu vou com o Kavanagh's Last Brief, que como eu falei pra vocês no último vídeo, eu usei esse add-on. E ele aumenta a distância que eu vou com o meu blink, mas diminui um pouquinho a carga do blink. Então demora um pouquinho mais pra poder atingir a distância máxima, mas em compensação eu vou mais longe. E aqui o Fragile Whiz, pra recarregar mais rápido o blink, porque o blink, depois que eu uso um, eu tenho que, depois que eu entro na fadiga, ele recarrega. Eu tenho que esperar ele recarregar. E esse add-on faz com que eu recarregue mais rápido os blinks, então é uma delícia usar. Mas uma coisa que eu esqueci de incrementar nesse vídeo é que eu caí num dos piores mapas pra Nurse. Um dos piores mapas horrível pra Nurse. E eu, mano, eu não vou nem dar spoiler, mas foi ridículo, tá bom? Vocês vão ver, vocês vão rir muito, velho. Foi desgracento isso. Meu Deus do céu, mano. Mas, então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Eu poderia reclamar desse mapa, mas... Com a Nurse eu gosto de um desafio, então... Eu não vou reclamar, velho. Esse mapa é um dos piores pra ela. Mas então só bora, mano. Isso aqui vai ser bem difícil, velho. Oi, amiguinha. Oi, amiguinha. E amiguinha dois. Acabei de falar que vai ser muito difícil. Já acertei dois, né? Mas realmente vai ser. Vocês vão ver que vai ser, velho. Calma, já... Nossa senhora. Tem um cara aqui em cima. Não, ele vazou pra lá, né? Então eu vou pegar a mina só mesmo. Queria só ir distribuindo hits de todo mundo, mas... Pegar logo ela. Não, não. Não, não. Se eu acho que é estranho é porque eu tô comendo uma bala, mano. Aquela rebalhinha pra garganta que eu falo pra caralho. Eu não tenho essas rebalas, meu amigo. Eu fico rouco eternamente. Porque eu... Tudo que eu sei fazer é falar, velho. Tá, não tem ninguém pra cá, beleza? Tá, eles tão tudo pra lá mesmo. Senão, pra quem é difícil eu achar alguém rápido, mas consegui achar, velho. Isso foi perfeito. Ok, eu vou derrubar ela. A outra mina vai gritar. Daí eu vou na mina aqui gritar. Meu amigo. Que que aconteceu? Mano, esse Jake bugou a minha nurse, velho. Ele me bugou. Ele me mandou pro lado, esse Jake, mano. Ele me deu um empurrão, mano. Beleza? Essas paredinhas aqui, mano. O cara vai... Vira... Vira lá, vira cá. O cara já perco o cara, velho. Ele voltou, né? Pode crer. Eles sempre voltam mesmo. Nesse mapa aqui, principalmente. Beleza. Cai, amiguinho. Cai logo na frente do gancho. Que delícia, hein, mano? Que delícia, velho. Nice. Só bora, mano. Acho que nesse mapa não tem... Nesse mapa aqui, eu acho que eles não mudaram nada. Porque não tem nada quebrado nesse mapa. Mas acho que... Tomara que na próxima partida eu caia no... No Caldwin, no Macmillan, pra mostrar pra vocês... A diferença que foi isso, velho. Pera aí. Ela correu pra cá? Tá, ela correu pra cá mesmo. Beleza. Tá vendo? Você tem que dar uma blink meio... Meio sorte, tá ligado? Porque tu não tem como saber pra onde o cara foi de fato. É, aqui eu imaginei que ela veio pra cá e deu certo, tá ligado? Então o outro cara gritou ali... Não, eu só vou pegar ela então, vai. Só pegar ela, vai. Fazer relug não dá também, né, mano? Não acaba a partida também muito rápido no bagulho. Beleza, amiguinha? Mas relaxa que na próxima partida... Eu espero conseguir achar um mapinha... Que tenha sido mudado pra mostrar pra vocês, velho. Ó, bora então, mano. Esse map é bom pro monitor abuse que eu tô usando, né? Porque não tem como eu quero saber que eu tô chegando. Então é bem interessante, velho. Tá, eles vão salvar ela lá agora, provavelmente. Então eu já vou voltar. Ó, o Mac salvou mesmo. Beleza, amiguinho? Agora eu vou derrubar a Laurie. Dead hard, boa. Não esperava. Só falei, ah, vou só brincar e foi disso. Só que ela tinha dead hard. Ah, não queria você, amiguinha. Pera aí, mano. Eu queria a Laurie. Cadê a Laurie? A Laurie correu pra onde? Tá ali, ó. Correu pra lá. É, a Laurie sumiu mesmo. Que bosta, velho. Que triste, mas ok. Tem um cara ali que tá broke. Ele tá... Não, ele tá no meter não, beleza. Tá, agora onde é que eu derrubei os caras? Meu Deus, velho. Agora eu tô perdido. Tá, tá aqui, beleza. Era ele que eu queria mesmo. Não foi ele que foi salvo, foi? Ah, sei lá, mano. Eu acho que... Ah, não. Foi a Yui que foi salva. Beleza, é isso, então. Agora vamos rilar a Lauriezinha ali. Já rilaram até. Beleza, só que eu quero ela. Quer dizer, a Laurie vai rilar a Yui. Beleza. A gente vê a Laurie no barbecue, vamos direto nela. Ela não tem mais... Não tem mais dead hard. Ela correu pra lá, beleza. Sabe por que esse mapa é ruim? Porque os caras se enfiam nesses lugares aqui, eu nunca mais acho. Só vejo rastro. Sangue, rastro, mas o cara em si eu não vejo. É, esse mapa é difícil, mas só bora, mano. Eu quero aquela Laurie que eu ainda não enganchei ela, eu acho. Tá correndo pra caralho. Pera. Tô falando com o gerador. Aonde? Aqui. Beleza, amiguinho. Tá, geral gritou. Todo mundo gritou, mano. Só bora, então. Tem um cara lá em cima e outro aqui embaixo. Ele correu pra cá, será? Ou correu pra lá mesmo. Ah, tá correndo pra lá, beleza. Quem que é a Laurie? É ela que eu quero, mano. Só bora, velho. Calma aí. Ó, já virou ali. Beleza, amiguinha. Nossa, é muito difícil, velho. Esse mapa, ele não foi feito pra nurse, na moral, velho. Não foi, velho. Nossa senhora, que bagulho difícil que é, mano. Mas só bora. Aí, toma, amiguinha. Acabaram o gerador lá, beleza. É nela que eu vou. Não tô nem machucada. Deixa o cara no chão mesmo. Ah, droga. Ela deu uma andadinha pra frente. Tinha que ela ia ficar parada. Por isso que eu fui direto onde ela tá. Senão eu tinha brincado um pouquinho antes. Porque eu sabia que ela tá aí nessa direção. Opa. Toma, amiguinha. Nossa, eu não tinha visto que ela tinha voltado, velho. Beleza. Perfeito o blink, mano. Perfeito. Nada a reclamar desse blink, velho. Só bora. Agora vamos voar naquele gancho lá, velho. Em gancho, vamos voar no gancho. Eu vou salvar. Beleza, amiguinha. Nossa, que predict lindo, velho. Bom, como é a segunda dela, então vamos nela. Não é tunelamento porque a gente tinha acabado de enganchar uma pessoa já. Mas só que ela vai ter DS. É uma Laurie. É. Só que eu sou uma Nerd, então talvez eu consiga pegá-la rápido. Não sei nesse mapa, né? Tá bom, porque ela tem Dead Hard também. Tá, eu fingi que fui, ó. O que ela vai fazer? Beleza. Dead Hard! Cai. É isso, amiguinha. Agora sim, eu vou deixar ela no gancho, mano. Eles vão ficar lá se rilando. Ela ganhou um tempinho com esse DS. Mas pelo menos eu consigo pegá-la rápido. Calterando o Dead Hard dela, então só bora, mano. Mas, amiguinha, tá, eles estão tudo lá pra lá se rilando, tá. Lá pra lá. Tá, eles estão em cima. É, tá vendo? O complicado é isso, que a noite não sobe às vezes, mano. É horrível. Mas cadê? Oi! Meu Deus do céu, velho! Olha isso, mano! Não sobe de jeito nenhum, velho. A DC, ela desce! Meu... Mano do céu, eu vou quitar, velho. Não é possível, mano. Eu mirei pra cima, a mina desceu. Quando é pra... Nossa senhora, velho. Eu amo esse jogo. Eu amo esse... Eu desisto da minha vida. É por isso que eu odeio esse mapa, tá bom? Também por isso. Mano, eles estão no girador, velho. Eu estou muito revoltado. Sobe, mano! Meu Deus! Não sobe, é insubível, velho. É insubível, mano. Não tem como. Beleza. Mano, eu vou quitar, velho. Eu não estou de sacanagem, não. O cara está lá ainda. Não, mano. Eu me recuso, mano. Eu me recuso, velho. Agora desce, né? Agora ela sobe! Eu desisto da minha vida. Eu juro pra você, velho. O que que foi isso, mano? Na moral, 10x0 pra esse mapa, velho. 10x0 pra esse mapa. Ou tem como, velho. Mano, o que que foi isso, velho? Meu Deus! Eu vou tomar 16 giradoras só por causa disso, mano. Caralho, velho. Agora vamos buscar, mano. Agora vamos buscar. Eu não lembro de ser tão impossível subir lá, não, velho. Olha o Jake ali. Perfeito. Beleza, amiguinho. Nossa, agora eu vou fazer um slug também. Só de revolta, velho. Vou fazer um slug. Eu sou um bosta. Sabia que ele ia voltar, velho. Só que eu não sabia que ele ia desviar. Não achei nem que ele foi superar, tá ligado? Agora tá aqui. Beleza, amiguinho. Só bora. Uma boa desviada. Achei que ele ia usar dead ride até. O cara desapareceu? Eu, hein? Tô entendendo mais esse jogo não, mano. Caralho, velho. Chutei, mano. Ok. Tá, tá morto. Beleza, agora vamos voar naquele girador, mano. Eu queria tentar dar um... Um catch, né? Mas já acabaram. Ela sabe o que eu vi? Claro que não sabe, né? Beleza. Tentar ver pra onde ela foi, porque eu não tenho como saber. Ok. Ela virou aqui. Então, não sei se eu fico nela ou se eu vou nos giradores, mano. Acho melhor eu ficar nos giradores, né? Pra garantir, né, mano? Ih, olha onde o outro girador tá, mano. Meu Deus do céu. Eu não vou conseguir subir, mano. Consegui. Beleza, agora eu desci. Tá, mano. Não tem ninguém no girador, senão eu teria ouvido. Eu fui e derroto o... Ah, eu já vi a mina ali. Pra eu chegar no girador e desci, mano. Brincando pra frente. Mas ok, né? Beleza. Ah, ela tinha dead hard. Pode crer. Tá, a gente tava quase acabando aqui, meu Deus do céu, velho. Tá bom. Agora... Um pouquinho de relug não faz mal a ninguém, né? Um pouquinho de relug é como quem não quer nada. Porque a mina tá pra cá. Ela tá machucada. Isso é bom. Não tem como saber pra onde ela foi, de fato. Ah, não atravessou a parede. Voltou um pouquinho, velho. Voltou um pouquinho, velho. Tá, beleza. Tá, já relou a mina? Pô, onde é que tá o girador? Tá pra lá. Beleza. Vou voltar aqui diretão, então. A Maggie relou, velho. Ela voltou. Achei que ela ia ficar no girador até. Mas ok, mano. Falei que ia ser difícil, que não ia ser fácil, não? Eu falei, velho. Eu falei, mano. 10 a 0 pra esse mapa, tá? Eles fizeram um rastro e sumiram, mano. What? What? Que blink foi esse? Meu Deus, mano. Pera, escurrou pra cá? A mina tava aqui agora fazendo girador, velho. O que que aconteceu, mano? Ah, tá. O Ruba Me Vejam. Tá, não tem ninguém aqui por perto. Esse é bom, velho. E essa mina, acho que ela não tem ideia de rastro, não. Beleza, amiguinha. Tá, deixa eu ver. Eles tão no girador sim, mano. Ah, bom. Nossa, eu já tinha da ré de novo, velho. Que triste. Mas ok, agora acho que ela não perca a de vista, não. Ela voltou. Perfeito. É isso, mano. Só bora. A Mega, eu sei que não morre no gancho. Aí, o E morre. Meu Deus do céu, velho. Que partida tensa, mano. 10, 0 pro mapa, velho. Ok. Não sei se ela vai querer acabar o girador ou vai rilar a Mega. Eu acho que ela vai querer acabar o girador, velho. Tá, eu vou pegar a Mega. Eu não reparei no barbecue, mas ela vai estar por perto. Dificilmente ela não vai estar. Ah, tá ali mesmo. Beleza. Será que a mina vai acabar o girador? Bem provável que acabe. Mas se ela acabar, ela vai meio que se matar, né? Será que tem um gancho aqui? Não tem gancho aqui, velho. Nenhum gancho por perto pra facilitar a minha vida, né, mano. Eu vou botar... Eu vou botar ela nesse gancho pra cá mesmo, velho. Se eu conseguir, né? A mina quase que foge. Deixa eu ver. Tá, o girador tá na mesma velocidade. Então ela não voltou aqui, não, mano. Ah, eu tô vendo ela no barbecue. Que delícia, velho. Ela tá na hatch, se pá. Tá parada? Tá parada? Deve estar na hatch. Tá na hatch mesmo. Que delícia. Ela tá aqui atrás, ó. Fecha, pelo amor de Deus, velho. É de hatch. Ah, muito bom. GG, velho. GGzão, mano. Ela nem fechou a hatch direito ali, velho. Demorou pra fechar, mano. Mas deu bom. GG, caralho. Nossa senhora, que partida foi essa, velho. Eu nunca tomei uma surra tão grande pra um mapa, velho. O mapa me deu uma surra nessa partida, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá louco, mano. Mano, esse jogo só pode tá de sacanagem com a minha cara. Esse jogo só pode tá de sacanagem com a minha cara. Não. Ok, bora lá, velho. Mano, ninguém botou oferenda de mapa. Essa é que é a questão. Ninguém botou oferenda de mapa. Ele simplesmente caiu duas vezes seguidas porque ele quer. Ele tá afim. Meu Deus do céu, buss, mano. Eu não tô acreditando, velho. Não, não é possível um negócio desse. Meu Deus do céu. Mano, esse jogo me odeia muito. Esse jogo me odeia, velho. Na moral, mano. Não é possível, velho. Ok, amiguinha. Vai pro gancho. Já tomei um gerador. Isso porque ele nerfara a velocidade, né? Isso porque ele nerfara a velocidade dos geradores quando tão fazendo em equipe. Eu tô vendo essa nerfada. A nerfada é super útil, velho. Aqui é a Cat, certeza, mano. Ah, mano. Olha. Esse jogo... Mano, esse jogo, velho. Eu não tô brincando, não. Vocês viram que deu a animação do Cat, velho. Vocês viram, mano. Mano, vocês viram que deu a animação do Cat. Mano, eu quero acabar com essa partida logo, velho. Na moral. Eu quero acabar que vai ter quatro partidas nesse vídeo. Que eu tô pito, mano. Beleza, amiguinha. Fica aí. Não, fica aí não. Vou pegar ela. Vamos tentar acabar a partida o mais rápido possível. Pra eu pegar um mapa bom. Outro mapa. Porque, pelo amor de Deus. Primeiro que esse mapa nem mudado foi. Segundo que ele é um lixo pra Nerdy. Mas ok, né? Vocês viram a última partida? Que bosta que foi isso, mano. Meu Deus do céu, Bus, velho. Na moral. Eu vou atrasadar muito nessa aqui. Você não tem ideia, velho. Vou atrasadar muito, mano. Beleza, amiguinha. Deixar no chão mesmo, velho. Aqui é R-Lug. Aqui é R-Lug, velho. Beleza, amiguinha. A garota gritou. Ela vai rilar a outra, provavelmente. Ah, Sprint Bust, droga. Droga, 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 velho. Não, não. Eu vou acabar com essa Pemba agora, mano. Não. Rilou a mina. O que eu acredito, velho. Ah, droga. A parede me deu uma bloqueadinha. Agora eu vou rilar a mina. Aí eu saio derrubando geral agora. Toma aí. Agora eu vou atrasadar essa Claudete, mano. Na moral. Agora eu tô revoltado com a vida. Tô revoltado com a vida. Ela voltou, mano? Ó, taríssima. Contou bem ali. Voltou correndo pra cá, pode crer. É, aqui não chegou não, velho. A lenda viva, mano. Vai correr retão pra cá, provavelmente. Vai voltar pra cá, né? É, pode querer ouvir ela. Ha! Meu Deus do céu, deu certo. A parede bugou meu blink, como sempre, nesse mapa, né? Beleza, amiguinha. Toma aí. Agora eu vou enganchar essa Mega, porque eu não quero que ela seja rilada. E ela vai ser. Provavelmente. Então, já vou enganchar direto, mano. Beleza, velho. Agora a outra gritou pra cá. Cadê ela, mano? Tô pra cá. Ela voltou, será? Ela salvou a mina lá. Pode crer, velho. Pode crer. Agora eu vou relar a Claudete, provavelmente. Tentar correr lá, voar lá, mano. Beleza, cai, amiguinha. Cadê a outra machucada? Beleza, você tá machucada. Então, você cai também. Agora a outra gritou pra lá. É que foi a mina machucada. Então, eu quero vir nela. Ela tá por aqui, provavelmente. Beleza, amiguinha. Não é a machucada, mas serve você também, mano. Serve, serve você, velho. Correu pra cá? What? Ah, correu mesmo? Nossa, a mina ficou rápida, velho. Ai, mas o que tá acontecendo? Ela viu que eu vim pra cá? Vamos ver. Nice. Beleza, amiguinha. Agora é rila a Claudete. Pra derrubar a Claudete agora. Beleza, Claudetinha. E agora você vai vir aqui, mega. Você vai vir. Eu vou esperar o segundo blink carregar. E você vai vir aqui, amiguinha. Vai, vai vir. Então, a coisa que você vai fazer é vir aqui. A outra tinha um breakable. Beleza, mano. Eu amo esse jogo demais. Você não tem ideia, velho. Toma, amiguinha. Nossa senhora. Tchau. Deixa aí um mapa decente agora. Nessa pimba. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Ah, caiu aqui no Cold Tower. Ela tem um bom mapa pra ela. Só que eu não sei se esse mapa foi mudado. Nossa, tá um lagzinho, não tá, não? Tá um lagzinho estranho. Ó, claro que foi mudado. Mano, tá um lagzinho estranho, velho. Tá muito esquisito, mas ok. É, foi mudado definitivamente, tá? Tem gente naquele gerador. Tá, vamos lá, então. Tá um lagzinho esquisito nela. Não sei porquê, velho. Tá, a mina já tá ali que eu vi. Aí, ui. Ah! Será que ela acha que eu não vi? Ela acha que eu sou bobo de bater na caixa? Obrigado, amiguinha. É, aqui foi mudado, tá vendo? Aqui tem uma portinha agora bem do lado, ó. Ela usou o Dead Hard, provavelmente. Olha aí, amiguinha. Ah, lenda. O que ela fez, velho? What the fuck? Tá bom. Ah, não. Você não vai relar. Não, não. Você não fez isso. Não, você não fez isso, mig. Você não relou, cara. Tá um lag muito estranho essa parte dela. Será que tá lagado? Eu não reparei. Meu Deus do céu. Ainda vou jogar lagado agora. Bom, mas eu vou mostrar pra vocês um dos mapers que foram mudados, né, velho. Bem interessante, mano. Porque esse infinito é bem forte, velho. Então só bora, mano. Botar esse doido aqui no base, mas se não relarem aí, eu acho que até vão, na verdade. Tentar subir aqui muito rápido pra não relarem. Aqui tiraram a parte daqui também. Vai relar ela? Se ele relar ela, ele cai também. Eu não vou derrubar ele, não. Senão vai acabar muito rápido essa partida. Eu tô com o espírito tryhard da última, tá ligado? Daí, agora eu tô querendo tryhard da também, mas eu não vou não, tá? Tô zoando. Pronto. Toma. Beleza. Agora o outro, talvez tenha correndo pro gerador, mas não faz mais sentido. Mas foi só um palpite. Vai que, né? Vai que, mano. A menina tentou fugir ali. Tá todo mundo... Tá, o cara tá descendo. Meu Deus, que que... Que que é isso? Que que é isso, velho? Que que... Que que tá acontecendo com esse jogo, mano? Que que tá acontecendo com esse jogo, velho? Que que é isso, mano? Eu não tô entendendo mais nada, viu? Pra você, velho? Eu buguei a mente, velho. Eu sou incapaz de conseguir jogar essa partida, velho. Eu sou incapaz, mano. Não tem como, velho. Não dá, velho. Meu Deus do céu. Que que tá acontecendo? Que que é isso, mano? Não, calma que vai acabar a partida. Não, não, não. Calma, calma. Não vou acabar com a partida agora. Caralho, velho. Que doideira. Ah, o cara levantou. Sua bácula, vem cá. Pera aí. Ele levantou? Onde é que ele levantou? Aí vai e tá com a lanterna aqui embaixo. Nossa, aí eu... Aí eu me mato, velho. Pera, tem alguém se rilando. Tem alguém se rilando, parece. Ela não veio rilar essa mega lenda? Eu não vou... Eu não vou... É, eu não vou enganchar essa mega, porque eu acho que ela tinha entrado no struggle. Um cara quitou. Mano, o que 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 tá acontecendo, velho? Beleza, amiguinho. Cadê a outra, mano? Cadê? Cadê? Tá até com tosse. Cadê a mina, velho? Ah, ele não foi... Ah, ele fugiu sozinho, sim. Agora como é que eu cancelo esse blink? Aí, obrigado. Deu certo, deu certo. O que que tá acontecendo? Eu não consegui nem explorar o mapa direito, mano. Esse é o vídeo mais estranho que eu já fiz no canal. Disparado o vídeo mais estranho, velho. Na moral, não tem como, velho. Não tem como, mano. O que que tá acontecendo nessa vida, velho? Tá, eu vou... Meu Deus. O que que é isso, mano? O que que é isso, velho? Tá, os caras tão lá embaixo, velho. Agora vamos bugar de novo. Ah, não bugou não. Obrigado. Beleza, bloqueei ele. Já vou derrubar ele aqui. Nice. Agora a mina, eu acho que ela vai correr pra cá, ó. Pra cá, sim. Ah, acertei, mano. Só que ela, né? Ela foi pra muito mais longe. Tá, vamos ver se pra lá tem alguma coisa diferente. Mas eu não sei se vai ter, não. Beleza, amiga. Ela não esperava de eu ir tão longe assim, mano. Tá, agora se eu tivesse try hard, eu ia ir naquela mega. Mas não vou try hard, não, velho. Quer dizer, eu tô um pouquinho, né? Que eu saí derrubando todo mundo, mas... Não era a intenção, tá ligado? É só porque deu vontade mesmo. Na última foi porque eu queria mesmo. Agora só deu vontade, tá ligado? Foi diferente, velho. O que que tá acontecendo? Mano, mano, olha isso. O que que tá acontecendo? Eu não consigo dar blink. Mano, o que que tá acontecendo? Por favor, velho. Eu achei a mina. Cadê ela? Como assim eu achei a mina? Não faz sentido. Eu não consigo brincar, velho. Mano, é... Mano. Mano, a mão dela tá brilhando. Mano, o que que é isso, velho? Mano, o que 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 jogo que eu tô jogando, velho? Mano. Que que... É... De boberola? Tá tudo bem, amiguinha. Quer ajuda? Quer ajuda, amiguinha? Você tá gemendo com a boca fechada. Mano, a partida não tá acabando, gente. A partida não tá acabando. A mina... É... Como é que eu vou... Se eu quitar, eu tomo ban. É, se eu quitar, eu tomo ban. Sabia, amiguinha? Você poderia... Você poderia morrer, né? Como é que eu saio dessa partida? Eu vou ter que dar um alt f4, mas eu vou tomar ban. Por sua causa. É, eu vou tomar ban por sua causa, amiguinha. Pois é. O ban por sua causa. Pois é. Agora eu vou ter que esperar 5 minutos pra poder gravar outra partida. Por quê? Porque esse jogo não faz sentido. Como é que eu tô atravessando o gancho? Ok, bora lá. Bora lá, velho. Aqui, ó. Aqui foi nerfado, ó. Tá vendo? Aqui tem uma portinha. Olha aqui, tá até bugado a textura. Tem uma portinha aqui, tá vendo? Olha, tem uma janela ali também agora. Só que tem uma portinha aqui que anula um pouco as duas janelas, né? Mas não deixa de ser boa a janela. Porque tu pulando daqui, ó. Tu pula aqui e consegue vir pra cá. Então, o que ele dá a volta pra ali, tu já pode dar a volta aqui e pular aquela janela. Isso, tá muito forte. Tá, enfim. Enquanto a gente não tá, bora pra partida, velho. Meu Deus do céu. Eu tô analisando aqui, mano. Aquela ali tá forte, velho. Não tá, tipo... Acho que antes era mais forte, né? Mas não sei, velho. Porque ele tá meio insuportável, eu acho. Os caras correndo pra cá, né? Beleza, amiguinho. Tem ninguém aqui por perto dele? Ele tava nos dois geradores, então. Beleza. Ou tão, né? Sei lá. Ah, mandou bem. Achei que ele ia tá capaz de alguma coisa de socorro reto. Ele mandou bem ali, velho. Geralmente a pessoa não faz isso, não. Ela tenta desviar, tá capaz de alguma coisa, tá ligado? Mano, o que que aconteceu, velho? Isso foi lag, mano. Eu dei o blink certo, só que não apareceu na minha tela que eu dei o blink certo. Ainda bem que eu sei a distância certa, senão eu ia me perder ele pra sempre. Ok. O cara gritou ali, ó. Mano, tá muito lagado. Ele no lobby tava 30 de ping. É bug da TT mesmo. Minha TT é mais estranha da história, velho. Não tem como, mano. A nurse tá... Tá diferente alguma coisa? Sei lá, velho. Não sei se é por causa do lag. Alguma coisa tá diferente aqui, mano. Mas ok, vai. Ok. Ela voltou, mandou bem. Já que ela volta o tempo inteiro? Ah, ela não voltou agora, não. Beleza, amiguinha. Ah, ela voltou ao infinito. Vamos ver. Ah, não foi pro infinito, não. Ah, nice dead hard. Tá, aqui acabou o dead hard. Então ela vai tomar hit aqui, velho. Eu não sei que ela pegue em um lugar muito bom. Será que ela vai vir pra cá mesmo? Vai. Beleza. É isso, mano. Agora vamos enganchá-la aqui. Eles vão, talvez, tentar acabar o gerador dela. Vou tentar não deixar. Vamos ver, velho. Pera aí. Acho que não tem ninguém lá, não. Eu tava assim quando eu... Ok. A gente tá pra lá. Tá, vamos correr lá, então. Tá, o Jake tá ali. Beleza. Patente aqui. Ah, fui embora. Fui-me embora. Ó, o Jake voltou. Pode crer. Eu fiquei na dúvida se vai ficar na Kate ou no Jake. Eu tentei cancelar o blink ali. Mas era tarde demais. Já tomei mais um gerador. Beleza. Eu sei que ele ficou parado aqui, que eu vi a cabeça dele. All right, amiguinho. Cadê a mina que correu? Correu pra cá? Não, não correu pra cá não. Pode crer. Eles vão voltar no gerador dela. Então eu vou tentar dar uma renaipada lá sim. Beleza, amiguinho. Acabaram mesmo, ó. Vou deixar aquele Jake no chão mesmo e eu vou inventar essa Kate, vai. Ah, mandou bem. Voltou. Só que ela toma. Nice. Vou fazer um mini de lagzinho aqui. Só pra... Deixa eu ver se ela vai passar. Ela voltou. Mandou bem. Ó, achei muito que ela ia atacar a palha, velho. Fiquei na dúvida se ela ia voltar. Porque, tipo, ela tava dando todos os prediques, tá ligado? É, toda vez que a... Meu Deus, a mina aqui. Achei que ela ia dar a double back. Aí eu falei, ah, ela vai correr reto. Agora, então, eu vou fazer isso aqui, é. Porque essa Kate eu sei que ela ia voltar. A Claudete eu já não sabia. Ok, agora eu vou pegar essa mina aqui então, pra ninguém rilar ela. Depois pega a outra Kate. Só bora, mano. Com a Nurse eu tenho que estudar o Survival primeiro. Saber como cada um joga, pra depois se jogar contra eles, tá ligado? Mesma coisa é enfrentar uma Nurse. Tem que saber como é que ela joga. É assim que se countera ela e é assim que se countera o Survival. Assim que aprende com a Nurse. Estudando o Survival. Ah, ela fugiu sozinha, pode crer. Beleza, então. Eu ia voltar, mas como ela fugiu sozinha, eu vou deixar. Porque eu queria um cara que salvou, né? Falta só um girador, mano. Olha isso, velho. Olha isso. Esse negócio de nerf no girador, não tô vendo qualquer diferença. Não tô vendo qualquer diferença. Questão de nerf de girador. Tá a mesma coisa. Se eu fosse um que ele é muito fraco aqui, eu já tinha perdido a partida. Beleza, consegui pegar ela antes do Dead Hard. Nice. Se alguém vir salvar ela, ela vai cair. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Porque a partida tá perigosa pra mim, mas também tá muito pra eles nesse exato momento. Se eu derrubar mais alguém, eles estão ferrados, velho. Bom. Nenhum sinal de vida, mandaram bem ali de se esconder bem. Então só vamos enganchar essa clarite mesmo. Se salvar ela, eu engancho ela logo ali. Mas, é... Vamos salvar ela. Nossa senhora, mano. Eu nunca apertei tão rápido o S em toda a minha vida. Eu juro pra vocês, velho. Meu amigo, eu nunca apertei tão rápido, velho. Ah, mandou bem. Nossa, esse Dead Hard foi God, hein. Achou que eu ia voltar? A lenda. Vou usar só um blinkzinho mesmo. Derrubar ela. Ela foi a que acabou de sair do gancho, então eu não vou ficar nela. O outro que tá pra lá... Beleza, ele correu. Será que ele vai passar ali? Acho que não. Ah, ele só voltou, né. Mandou bem. Beleza. Ele vai correr talvez pra salvar ela. Ah, não. Ele tá se escondendo. Isso é ruim. Isso é ruim. Não pode se esconder, velho. Eu tenho que pegar a distância. Não se esconder de mim, mano. Não adianta se esconder de mim estando perto. Porque se eu ver, é GG. Eu sou uma nurse, tá ligado? Ok, é isso que eu precisava pra controlar a partida. Três no chão. Dois no chão e no gancho. Tá bom também. Tá valendo, velho. Beleza. Eu poderia atrasadar aí naquela mina que tá ali. Que eu sei que ela tá ali. Mas eu vou simplesmente pegar a cage que eu deixei aqui no chão. Cadê ela? Tá aqui, amiguinha. Ok, mano. Tá, o cara se rilou. Ele vai salvar aquele Jake agora, provavelmente. Então eu só vou enganchar essa mina aqui. E vou voar naquele gancho lá do Jake, ó. Ela vai salvar ele agora. Certeza, velho. Beleza, amiguinha. Ela tava pra cá, pô. Vai salvar ele. Beleza, amiguinha. Eu vou deixar ele ser feliz, mano. Pra ele conseguir salvar outra mina lá. Então eu vou enganchar ela. É a segunda dela também. Agora ele foi salvar. Pode crer, mandou bem. Então foi aqui. Não pode dar mais... Nossa, esse Dead Hard gosta, hein. Gosta de Dead Hard, velho. Tá, eu queria ir nele. Mas qualquer um que eu for, eu tô nela mesmo, né. Os dois acabaram de sair do gancho. Então vamos nela logo. Tanto faz, né. Eu sou FDP nos dois lados, então, né. Tá, ela usou o DS. Pode crer. Agora ela vai salvar essa mina, beleza. Vamos derrubar ela. Agora vamos pegar essa mina aqui. Vamos derrubar ela também, porque eu não resisto, velho. Não tem como, mano. Agora vamos pegar essa daqui e a gente vai matar ela. Cadê? Nice, amiguinha. Vamos ver o que o Jake vai fazer, mano. Ok. Morre, amiguinha. Agora vamos pegar essa mina aqui. É, o Jake não veio tentar salvar ela, não. Ok, tem um ganchão logo aqui. Vamos ver se a gente consegue ver ele no barbecue. Senão é GG, mano. Mas eu fiquei feliz, deu pra mostrar pra vocês dois mapas que, tipo, mudaram muito, tá ligado? E também eu vou dizer pra vocês que esse negócio de nerf em gerador não tá servindo pra nada, de verdade. Serviu pra nada. Pra mim tá a mesma coisa, geradores voando. Eu tomei os quatro geradores quando eu vi, tinha um, faltava só um. Achei que ainda faltava uns três, tá ligado? Ó, o Hatch nasceu aqui. Ah, achei que ele ia tá aqui, que medo. Mas ok, é só fechar agora pra atrolar as portas, velho. Só bora. Em live, às vezes, eu fico nessa situação, né, das portas aí, que fica pra lá e pra cá e eu falo, ah, mano, por que que eu não tô em vídeo pra cortar essa parte chata, tá ligado? Então bora cortar, porque, né, até achar esse cara agora, a não ser que ele já esteja numa porta, vamos ver. Se ele não tiver, eu corto o vídeo. Olha, ele não tá. Olha, ele tá ali, beleza. Então eu vou nem cortar, ó. Forma, amiguinho, certinho, velho. Aqui a portinha aqui, ó. Usou a janela? Só que eu sou uma nurse, essa janela aqui não vai fazer diferença, tá ligado? Não fazia diferença em nenhum momento. Mas contra aqueles mais normais, ela pode ser chata, mas ela tá melhor agora. Tá mais counterável, não tá ridículo, tipo, não é impossível tu pegar o cara. Tu dá pra fazer uma de gamezinho e conseguir, talvez ele consiga pular só uma vez, tá ligado? Mas depende, porque esse vídeo tá forte, se liga, eu vou mostrar pra vocês, velho. Pelo que eu entendi desse looping aqui, mano. Aqui, velho. Tipo, o cara vai pular essa janela aqui. Ele vai pular, daí ele vai dar a volta aqui. E vai pegar aquela janela e vai ficar nesse looping aqui, tá ligado? Isso aqui tá forte, mano. Mas tem aquela portinha, tá ligado? Então aquela portinha deu uma bela equilibrada. Mas, tipo, não deixa de... Tipo, eles não deixaram horrível. Agora tá só equilibrado, tipo, tá bom, mas tá equilibrado. Não tá impossível de pegar o survival. Então eu achei isso muito bom, de verdade, mano. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, mano. Esse videozinho foi bem diferenciado, foi bem esquisito esse video, mano. Aquela partida... Nossa senhora, o que foi aquilo? O que aconteceu, velho? Mas tá bom, depois eu vou mostrar pra vocês dois desses mapas. Eu vou postando vários vídeos aí, obviamente, nessa nova TT. E vocês vão vendo a diferença dos mapas. Eu vou mostrar pra vocês falando sobre... No decorrer dos vídeos, também vou fazer a livezinha que eu falei pra vocês amanhã, tá bom? Amanhã não, hoje, no caso, porque eu tô gravando ontem. Mas, no caso, é hoje que vai ser a live. Vocês entenderam, tá bom? Hoje vai ter live mais tarde, por volta das 9 e 10 horas. Tamo online, livezinha de aniversário. Então quem quiser colar lá, vou ficar muito feliz, mano. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse video. Espero que vocês tenham se divertido vendo. Porque foi muito engraçado, mano. Eu dei azar. Só deu bosta esse video. Essa última partida foi a mais normal de todas. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito, beleza? Vamos chegar aos 100 mil, por favor. Vamos chegar aos 100 mil, velho. Eu vejo você no próximo video. Um abraço. E se inscreve no canal, 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 se inscreve no Tchau, tchau.